Os agentes comunitários de saúde são a base do Sistema Único de Saúde, né? Porque a gente fala muito de Sistema Único de Saúde e todo mundo liga a ideia do Sistema Único ao hospital, ao posto de saúde, ao UBS, mas tem aquela base, aquele pessoal que vai e visita as casas, né? Então, como é que funciona esse trabalho do agente comunitário de saúde? O que ele faz, assim? O profissional agente comunitário de saúde é aquele que vai nas casas, visita cada morador, conversa com cada um, sabe quais são as suas condições de saúde e também suas doenças e ali ele já leva para a equipe essas informações para que a unidade básica de saúde possa se organizar para atender bem aquela população e já sabendo quantas pessoas têm diabetes, quantas pessoas têm pressão alta, quantas mulheres estão gestantes no território. Teve uma luta, Jair, que foi a regulamentação da categoria, né? Foi depois a luta pelo piso salarial, que foi uma emenda constitucional e depois a luta para que o governo colocasse no orçamento, que ele se recusava a colocar no orçamento. Vocês foram inúmeras vezes para Brasília e essa luta lá foi muito importante com o apoio da base, né? Com o apoio dos trabalhadores da saúde, dos agentes comunitários de saúde em todo o Brasil. A nossa delegação aqui de São Paulo pegou o ônibus lá do Tietê, 18 horas para chegar, muitas idas e vindas. Pessoas que vêm do norte, passam três dias, né? Três noites dentro de um ônibus, cada um nas suas condições. E voltamos, graças a Deus, com essa vitória. Para dizer que a luta também não é fácil, não é uma coisa tão mágica, né, Zaratinho? A presença deles aqui foi muito importante. Eles ocupavam as praças, ocupavam aqui a esplanada, iam para dentro da Câmara, para dentro dos gabinetes, nos plenários. Tinha que fazer barulho, porque se não faz barulho, não há prova. Então eles deram uma demonstração que, mobilizando, se conquista. A categoria aqui em São Paulo e no Brasil, né, está muito feliz, porque vai ser pago agora, em agosto, provavelmente, o piso de dois salários mínimos. Que sem você, né, como deputado federal aqui por São Paulo, a gente não estaria comemorando essa grande vitória hoje. E você também, trabalhador, né, também temos que, em gratidão com o Pedro Zaratini, continuar com ele lá no Congresso. Trabalhador tem que votar em trabalhador, né, porque depois a gente vai pedir ajuda para quem? Se não for para aqueles que conhecem aonde a gente pisa, né, qual que são as dificuldades do trabalhador. Agora nós estamos na luta pela enfermagem, né, pelo piso salarial da enfermagem, que já foi conquistado, e agora as 30 horas para a enfermagem. Então a nossa luta sempre foi nesse sentido e também para reforçar o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é muito importante para o povo brasileiro, precisa ser melhorado. Eu acho que vocês fizeram uma luta muito boa e tenho certeza vão continuar lutando para que a gente melhore ainda mais esse sistema.